tem alguma a gente tá fechando aqui tem alguma entrevista que vocês fizeram aqui no Flow que você fala a gente não fez o melhor trabalho que a gente poderia ter feito ah, putz se eu olhei e falei tem certas coisas que eu poderia ter explorado de outra forma vários, vários acho que do Richard Rasmussen eu sinto que eu podia ter explorado de outra forma no começo porque no começo eu acho que ele me interpretou como se eu quisesse trazer uns assuntos que era polêmico pra ele, sabe ou pra farmávio, eu não sei e aí ele ficou muito na defensiva e aí eu acho que eu poderia ter contornado de outra forma e você não trouxe os assuntos que iam dar dor de cabeça pra ele como é que faz nesse caso que o cara chega e fala não quero falar disso não sei, aí a gente vai perguntando sobre outras coisas você não vai lá e joga na cara do cara o que ele não quer falar não, porque a minha lógica da conversa é eu vou extrair do cara o que ele quiser me dar eu acho que o mais precioso normalmente as coisas mais preciosas vem quando o cara oferece porque eu não consigo arrancar nada de ninguém entendeu então se o cara não quer falar não vai render de igual é uma puta bosta Monaco, obrigado irmão do caralho do caralho eu que agradeço parabéns pelo trampo que isso velho parabéns pelo trampo e espero que vocês se fodam muito porque isso significa que vocês estão fazendo barulho né velho sim porque é isso entendeu quando você causa desconforto significa que as pessoas estão te olhando e por mais que você ache que por mais que você diga que não gosta da fama eu acho que tem um pontinho teu que gosta um pouco da atenção eu gosto eu não tive muito quando criança obrigado gente valeu pelo carinho olha só o link do Flow Podcast tá aqui na descrição pra você que não conhece o canalzinho tá começando aí tá bom um beijo grande pra vocês até mais tchau